Música Bem-vindos a mais do Pé do Pé do Especial e no programa de hoje eu vou falar sobre dois encadernados do universo aracnídeo. São dois encadernados que com o passar do tempo eu acabei ficando, eu acabei ouvindo notícias que a revista não era boa, que era meio decepcionante, então minha expectativa foi baixando, baixando, baixando. Uma delas eu comprei no impulso e até me arrependi instantaneamente, mas no fim, por essa expectativa estar extremamente baixa, eu acho que estava aberto a ver novas possibilidades e acabei gostando das duas. Ela tem seus problemas, mas elas não são assim tão horríveis quanto falavam, quanto poderia ser, ela tinha potencial para ser bem ruim. Eu estou falando de Homens-Aranha 2 e o Aranha Escarlate, o segundo encadernado do Aranha Escarlate. Primeiro eu detestei mesmo. Achei uma deturpação total do personagem, que poderia não ter sido... Ah, poderia ter deixado ele, o Ben Rayleigh, no túmulo. Mas o Peter David está fazendo um trabalho interessante. Mas eu vou começar com Homens-Aranha 2, que também ela tem um grande problema. Assim, o Benz, ele tinha programado em fazer dois arcos, duas minisséries de encontro entre os dois, o Peter Parker e o Miles Morales, ainda quando eu vi o Universo Ultimate. A primeira minissérie foi bem legal, e a segunda minissérie, no meio do caminho, quando, na verdade, próximo de quando ela ia ser lançada, a própria editoria da Marvel começou a barrar. Não, não faz agora, deixa para fazer mais tarde, porque ia acontecer algum grande evento, que foi as Guerras Secretas. As Guerras Secretas mesclou todos os universos, ou mesclou grande parte dos universos, um deles foi o Universo Ultimate, com o Universo Marvel, meio meia. E aí, a história do Universo, do encontro dos dois personagens, ficou meio sem chão. Assim, se eles já vivem no mesmo universo, estão se encontrando sempre, por que fazer uma minissérie sobre esse encontro? E todos os plots deixados como aquele portal entre os dois universos, que ficava num prédio abandonado, a identidade do Miles Morales, do Universo meio meia, eles foram colocados de lado. O Brian Michael Bentes não sabia bem, como que eu vou trabalhar se agora eles estão no mesmo universo? Não tem por que ter outro Miles Morales e tal. Com o tempo, acho que ele foi amadurecendo a ideia e resolveu fazer a história. Que ficou legal se a gente ignorar uma parte muito importante do todo, do envolvimento. Mas, enfim. Esse encadernado, ele tem um lance legal também, que ele está vindo nessa linha legado, pós Império Secreto. Então, não sei se foi coisa da Panini, ou do próprio, do encadernado, da minissérie original. Mas aqui foi incluído mais Morales, Spider-Man, Peter Parker, Spider-Man 1. Aquelas minisséries Generation, que grande parte delas vai ser publicada num encadernado capa dura, que ninguém vai ler, por que custa 67 reais. Mas, enfim. Enquanto o aumento de preço não chegou a todos os encadernados de capa cartonada, eu comprei esse. E a gente tem uma história bem legal com os desenhos dessa edição. É do Ramon Pérez, com a arte do Ramon Pérez e as cores do Missa Siki. Não sei se é assim que se pronuncia, parece um parente do Mr. Zass, do Batman. Mas aqui a gente acompanha o mais Morales no universo do Homem-Aranha dos anos 60. Ao decorrer da história, a gente sabe exatamente que momento que a gente está próximo ou logo depois de Amazing Spider-Man número 33, que foi publicado em fevereiro de 66, tem aquela capa icônica com o Peter Parker ou o Homem-Aranha tentando sair dos escombros. Eu não vou entrar em detalhes da história, porque ela, se vocês não conhecem, vale a pena ir atrás. ou a própria história aqui ela dá uma referência muito boa. Mas o grande lance é que nessa história, o Miles Morales, ele acorda nesse universo do Homem-Aranha dos anos 60, fica meio confuso, ele até chega a ver, a fazer uma visita a ele mesmo quando criança. Mas, tanto pela forma como é retratado, o estilo, quanto pelo desenvolvimento da história, alguns pontos, dá para perceber que não necessariamente se passa no universo meio-meia atual, ou no universo prime, não lembro como que está sendo chamado. É o Homem-Aranha dos anos 60 e o Miles Morales nessa década de 60 desse mundo paralelo. Mas o grande lance é que o Miles vai conversar com o Peter, os dois estão querendo desistir de ser o Homem-Aranha. Aí um ajuda o outro a lembrar do lance da responsabilidade e ter um pouquinho de esperança que o futuro pode ser melhor ou pelo menos não é tão devastador como se imagina. Aí, eu leio a história, é uma história interessante, a gente parte para a minissérie em si, para o Homem-Aranha, Homem-Aranha, e aqui a gente tem a arte principalmente, da Sarah Pichelli, mas tem o Mark Bagley e o John Dell também participando de algumas edições, com as cores do Justin Ponsor. É praticamente uma homenagem ao universo otimente, tanto nas histórias quanto nos artistas que estão trabalhando nessa história. Uma das coisas mais legais é saber que essa mescla de universos que a Guerra Secretas proporcionou, ela, ou pelo menos o Bendis, ele ressalta que o Miles Morales e o Peter Parker sabem que isso aconteceu, só que aconteceu de uma forma onde foi tão bem mesclado que ninguém sabe que só esses dois personagens e alguns outros que participaram dos eventos têm lembrança do acontecimento. É meio que aconteceu com o Crise nas Infinitas Terras da DC nos anos 80, só que lá menos pessoas ainda sabiam do ocorrido. Nesse caso, existe a necessidade que o Peter e o Miles, existe a desculpa que funciona, o Miles Morales, tanto o Miles quanto o Peter, são sobreviventes do universo pré-destruição, por causa daqueles, das balsas e tal, mas existe a necessidade que eles lembrem que existia um universo anterior, que agora é o mesmo que eles estão vivendo juntos, para fazer a história funcionar. No meio, logo no início da história, a mancha rosa naquele prédio ela reaparece e de lá sai o treinador. O treinador está visitando um universo paralelo que não é o universo ultimate, mas ele vai mostrar o que é esse universo mais para frente, na verdade, quase num epílogo dessa história que vai ser explorado mais para frente no universo Marvel, na verdade, está sendo explorado atualmente nas revistas principalmente do Miles Morales. Mas acho que o grande lance é desenvolver quem é esse outro Miles Morales do universo meio-meia, ele continua existindo, a história vai orbitar basicamente esse mistério. Existem esse aqui é o Miles Morales de adulto do universo meio-meia. Eu acho que a história em si ela ela é interessante, ela chama atenção, a interação entre o Peter e o Miles é bem legal, o Ben sabe escrever uma história dos dois personagens assim como os desenhistas sabem, eles desenham muito bem, não é eles sabem trabalhar com aqueles personagens tanto na forma de ação quanto nos momentos de reflexão. Mas existe um reticão ridículo do rei do crime mostrando os primeiros momentos onde a primeira vez que ele foi preso ele conheceu o Miles Morales, eles se tornam amigos para sempre e esse reticão é bem tosco, ele é bem 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 desnecessário e eu prefiro imaginar que é simplesmente um outro chefão do crime genérico que o Miles Morales conheceu e eles se transformaram em super amigos e dá a motivação para o Miles Morales fazer o que ele quer fazer na história. Tirando a parte do rei do crime que toma 30% da história é uma história legal. Eu acho encadernado vale a pena. O problema é esse rei do crime que sinceramente foi cagado na escolha dele. Eu estava pensando até se fosse utilizar o rei do crime do universo ultimate que tem menos história poderia ser mais aberto mas também não funcionaria no enredo. Então enfim ignorem que é o rei do crime provavelmente só o Bendis vai manter esse passado do rei do crime só vai estar na cabeça dele e ele saiu da Marvel então ignorem isso pensem que é um chefão genérico do crime. Então a gente vai para Ben Ray, Aranha Escarlate com o Peter David e o Will Slyney na arte o Will Slyney continua uma porcaria ele atrapalha bastante a leitura acho um desenho bastante genérico que eu não definitivamente eu não gosto já a arte o roteiro do Peter David que vem destruindo Aranha Escarlate paulatinamente ele me surpreendeu assim ele está parece que ele está querendo pegar um caminho sabe quando você pega aquele atalho que na verdade não é um atalho ele vai aumentar o seu o seu trajeto acho que três quatro vezes o tamanho que ele teria ele está pegando esse atalho para tentar buscar trazer uma redenção para o Aranha Escarlate para o Ben Ray para tudo que ele fez no para tudo que ele fez enquanto ele estava nas mãos do Dan Slott na saga da conspiração do clone então a gente tem um a falta de responsabilidade sabe aqueles os dois demônios o demônio e o anjinho que ficam influenciando nas escolhas do personagem que não existe para esse Ben Ray ele está sendo inserido de forma eu estou falando metaforicamente porque esses dois essas duas representações não aparecem mas eles estão sendo inseridos esse senso de responsabilidade e de heroísmo está sendo inserido forçadamente para trazer o personagem numa forma mais próxima da clássica ou pelo menos com um senso super heróico mais próximo do Ben Ray que a gente conhecia durante a saga do clone admitindo certos saídas mais bem humoradas funciona e eu estou tentando fugir e não mostrar tudo o que está acontecendo mas basicamente a gente começa com um arco em duas partes com o o Ben Ray enfrentando ou conhecendo a morte que é que ela está personificada na Marvel ela que vai trazer essa responsabilidade forçada para o personagem mais para frente inclusive tem a personificação dela num formato mais clássico ela fala bastante na verdade depois que ela conheceu o Deadpool acho que ela não para mais de falar mas me incomodou mais os desenhos do Slimey do que o próprio roteiro do Peter David e com o tempo eu fui me acostumando com essa ideia que o Aran Escarlate agora ele tem uma pegada de humor negro muito maior do que uma história de ação e a história funciona a partir do momento que você admite que isso está acontecendo em paralelo com isso a gente conhece os Aracnídeos é um grupo de personagens os super heróis de quinta categoria que tinham pego a roupa do Homem-Aranha daquela crise de identidade eles tem o ricochete o sombra eles aparecem aqui e eles vão ser os grandes antagonistas do encadernado não como super vilões necessariamente mas como heróis e o Aran Escarlate como super vilão tentando se reestabelecer e tentando assim ver se a ficha cai porque se ele é um herói ou um vilão e o que ele vai fazer com isso e quando de fundo a gente tem a reconstrução de Las Vegas que foi destruída durante as batalhas lá na saga do Império Secreto bem é um tom de humor negro bizarro mas que funciona funciona bem a gente tem um senso de responsabilidade forçada que impede o Ben Ray de se deteriorar física e mentalmente a gente é um grupo disfuncional que com o tempo começa a fazer sentido e eu acho que o melhor vai pra menção honrosa pro desenhista da edição número 11 é um português o André Lima Araújo ele já fez algumas edições de Spy Day e ele tem um traço que a gente pode até chamar de alternativo pro mundo super heróico mas que funciona muito bem assim ele consegue captar esse tom de comédia e ação perfeitamente eu gostei bastante no fim o saldo foi positivo eu sei que aqui tá a edição número 13 teve 25 edições então são dois encadernados pela frente se a Panini não inventar de trazer a 40 reais esse eu vou continuar comprando as histórias do Ben Ray e Aran Escarlate que no fim gostei e é isso espero que tenham gostado do vídeo curta o vídeo assine o canal assine o Chapado Preço lá no Facebook e comentem vocês leram essas duas histórias o que vocês acharam a gente conversa nos comentários até mais e bons quadrinhos